Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum veneno antimonotonia E se eu achar tua fonte escondida Te alcanço em cheio o mel e a ferida O corpo inteiro feito um furacão Boca, nuca, mão e a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria É Aplausos 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 Aplausos